Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Doutor Genésio, na qualidade de presidente do sindicato, saiu uma matéria no site online onde o município estaria perdendo uma verba de 300 mil que seria destinada ao setor rural de Itapes. Bom dia, doutor Jefferson. Minha saudação aos web telespectadores do teu programa. Este processo dessa escavadeira hidráulica começou lá no início de março, quando o vereador Eduardo Simenchen, do Democratas, recebeu uma carta do deputado federal Onyx Lorenzoni, que vai ser ministro agora, a partir de janeiro, de que ele pretendia destinar uma emenda parlamentar de 100 mil reais ao município de Itapes. E que o vereador indicasse para onde deveria ser destinado esse 100 mil. E o vereador indicou o sindicato rural de Itapes. A minha diretoria recebeu a carta, discutiu, e entendeu que nós deveríamos almejar algo maior. Então, nós procuramos primeiro o deputado Marcelo Moraes, deputado estadual, e depois o deputado federal Sérgio Moraes. E pleiteamos uma verba maior. E o deputado Sérgio Moraes nos contemplou com uma emenda parlamentar de 215 mil. Somada. Chegaria nesses 300. Chegaria nesses 300. Então, aí nós procuramos o prefeito. Isso em que mês, Genécio? Mês de março. Março. Aí o setor de planejamento da prefeitura, o Francisco Moreira, fez todo o projeto, utilizou os dados do sindicato rural de Itapes, encaminhou para o Ministério da Agricultura em Brasília, o Ministério aprovou o projeto. O projeto passou a tramitar na Caixa Federal. Então, assim, desde o início lá de março, o prefeito já sabia que a contrapartida do município seria 66 mil. Isso está no projeto. Primeiro, não há perda. Serviu de alerta, apenas quando eu coloquei para o presidente que possivelmente o município não tenha recurso para bancar uma contrapartida alta, que é 66 mil reais. E aí eu explico por quê. Porque, estando no papel de prefeito hoje, tem a obrigação de dizer para a população o que está acontecendo. Eu coloquei para o presidente Genécio que possivelmente eu não teria essa verba disponível para fazer a contrapartida. Primeiro, explicando para os webes espectadores o que significa uma emenda. Uma emenda individual para qualquer deputado, para qualquer senador, é o nosso dinheiro gerado no município que vai para Brasília e retorna através de uma emenda indicada para alguma coisa. Vou explicar uma simples. Ganhamos um raio-x de última geração para o hospital. Valor da emenda, graças a Deus que veio, porque às vezes os deputados não nos enxergam. Estou elogiando aqui o Sérgio Moraes, que sempre foi nosso parceiro, o Marcelo Moraes e o Onyx, que também sempre foi muito parceiro. E também o Alceu Moreira. O Alceu Moreira nos deu o raio-x. A contrapartida desse raio-x foi estar na casa já de 130 mil reais. A emenda custou 100 e nós botamos mais 130 mil reais. E aí quando eu vejo os agricultores, eu sou sócio do sindicato, sou contribuinte deles, fui eleito por eles, com certeza, e eu tenho conversado com muitos, da própria diretoria do presidente Genésio, explicando para eles o porquê ou não o porquê. Ah não, mas nós pagamos o ITR, esse ITR que nós pagamos as nossas propriedades teria que retornar para nós. E retorna, explico o porquê. Todo o nosso movimento de TAPs, toda a nossa cadeia de empregos de TAPs é gerada da iniciativa exatamente da produção primária. Senão não teríamos comércio, não teríamos lojas, não teríamos serviços, porque são todos oriundos da agricultura. E quando vem um raio-x para o hospital, que nós colocamos uma contrapartida desse tamanho, eu boto com muito gosto, porque eu duvido que 70% ou 80% daqueles raio-x que são tirados, são tirados de empregados da lavoura orizícula, ou da lavoura de soja, ou da produção de mato, ou dos acidentes que acontecem, a maioria são em lavouras, são em cortes de mato, são em construção civil, e que vão para o hospital e precisam desse aparelho. Então, não é bom falar nisso, o ITR tem que retornar para nós, e eu tenho certeza do retorno do ITR, para os produtores, porque são eles os mais atendidos. Essa informação veio anteontem, o prefeito me passou. Ele mesmo? Ele mesmo me passou. E o que ele alega? Não, ele alega que está com dificuldade financeira. E que não teria nesse momento como desembolsar. Aí eu fiz contato com o deputado Marcelo Moraes, e ele disse, não, mas isso é uma obrigação do prefeito, ele assinou esses documentos, ele assinou esse projeto, isso é uma obrigação dele. Tentei um contato com o deputado Onyx, mas a gente tem acompanhado ali. O homem está com a agenda lotada. Falei com o chefe de gabinete dele, sobrenome Rassier, ele é até aqui de Encruzilhada do Sul. E aí, assim, são pessoas aqui do Rio Grande do Sul que têm voltado para o sindicato, têm acompanhado o nosso trabalho, e eu tenho promessa, porque agora o deputado Marcelo Moraes se elegeu deputado federal. Então eu tenho, tanto do Onyx, quanto do Marcelo Moraes, para o ano que vem, outras emendas para contemplar o setor primário de Itapes. O orçamento do município de Itapes. Este ano, agora, esses dias, teve uma audiência pública, este ano o município de Itapes vai arrecadar 54 milhões. E a previsão para o ano que vem é arrecadar 59 milhões. E eu fazia agora no escritório ali uma conta, se tu pegarem 55 milhões e dividires por 365 dias, a prefeitura arrecada 150 mil por dia. Então esse valor da máquina seria meio dia. Meio dia. Meio dia de um ano. E aí, assim, o prefeito seguidamente diz aí nas suas entrevistas que o setor primário contribui com quase 70% da arrecadação de Itapes. O que é o setor primário? É o arroz, a soja, a pecuária, os pinos e os eucaliptos. Isso tudo é setor primário. Então, assim, o que toca a máquina da prefeitura é o retorno. Claro que nós temos hoje só um engenho de arroz em Itapes. Mas todo o arroz que é produzido aqui, que ele é beneficiado num outro engenho, tem o retorno de CM para Itapes. Assim como tem a madeira, assim como tem o gado. Então, no início lá, o prefeito disse que isso seria uma pequena contribuição do município. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, todo proprietário de terras paga o ITR. Assim como todo proprietário de imóvel urbano paga o IPTU. Esse ITR, ele vem uma guia federal, esse dinheiro vai para Brasília e ele retorna para a prefeitura de Itapes. 600 mil reais. Então, o prefeito não estaria nada mais, nada menos, do que nos devolvendo, assim, para... Não é para o Genésio, não é para o sindicato, é para os produtores, é uma máquina a mais e que a prefeitura não vai precisar nem ter o operador, nem se preocupar com o óleo, com combustível. A máquina vai ser utilizada aqui dentro do município de Itapes. E a gente, então, sabedor de que a nossa contribuição vai diminuir... Não tem como fazer esse investimento. Não, não tem. E aí nós pensamos em buscar uma alternativa e essa máquina viria a prestar um serviço para o produtor e numa contrapartida... Então, se ele pelo menos pagasse a contribuição sindical, vamos dizer assim? Isso, isso. Ou, digamos assim, o cara quer fazer um açude lá, mas ele não é sócio do sindicato. Ah, sim, sim. Então, assim, a gente vai fazer um... A prestação de serviço. A gente faz um convencimento. Olha, tu vai lá, te associa, 150 reais por ano. O pequeno lá, por ano, né? Então, assim, o sindicato faz todo um trabalho. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, ó. Então, num primeiro momento, a diretora se reuniu e entendeu que não tem condições de bancar esse valor. Sindicato Rural, né? Quando foi destinado para ele essa emenda, eu ainda questionei. Eu digo, olha, eu tenho uma máquina alocada na prefeitura, eu prefiro não tê-la. Eu prefiro não ter a manutenção dessa máquina. Eu prefiro não ter um caminhão. Eu prefiro não ter uma prancha. E porque o funcionário da prefeitura trabalha bem trabalhado, cinco horas e meia, cinco horas por dia. Uma máquina privada, se quiser virá-la 24 horas, ela vira 24 horas. Há 155 reais. Com óleo e tudo, se tu tem incomodação de ninguém, sem hora essa, sem tribunal de contas, sem ninguém enchendo o saco, ela vai te produzir muito mais. Então, eles vão entrar num mercado, eles vão entrar num mercado que eles vão ter que competir com esses que já estão aí. Eu tenho três máquinas inscritas na prefeitura, credenciadas, e tenho uma quarta querendo entrar. Então, é um mercado que é competitivo. É aquilo ali, tu enxerga a grama do vizinho, e a grama do vizinho é melhor, tu sabe como é aquela história. Então, eles têm que estudar muito bem isso. Mas não vou questionar essa decisão deles. Agora, o que eu coloquei para o presidente? Pô, presidente, o seguinte, se tu tem clientela, tu vai ter clientela, eu sou parceiro disso, eu não vou precisar do serviço, mas se for para entrar numa cota dessa contrapartida, eu me proponho a como sindicalizado, a ajudar, porque esse dinheiro vai retornar para o sindicalizado, tu entendeu? Então, vão ter uma máquina, não vão perder 300 quilos? Não, não vamos perder. Eu sou capaz de capitanear uma campanha junto aos associados e buscar dinheiro deles para bancar a contrapartida. Se a prefeitura não tiver, tu entendeu? Eu só alertei porque eu estou propenso a não ter. Agora, por último, eu tive que empenhar 538 mil reais, uma coisa que eu não esperava, relutei até a última hora e tive que empenhar, que são as emendas individuais dos nossos vereadores. Isso nos tirou 538 mil do caixa, entendeu? Aí eu tenho lá um déficit do fundo de aposentadoria dos funcionários que nos custa 360 mil por mês, e que pode ir a 390. Se, por exemplo, nós estamos lá com a lei aprovada na Câmara de Vereadores, que parcelou em 36 vezes, se não me engano, e lá no Ministério está parcelado em 60. E eu sou cumpridor de leis, eu sou legalista, eu quero cumprir a lei aqui. Então, alertei o Ministério da Previdência que eu tenho que cumprir a lei aqui. Isso vai aumentar essa parcela de 360 para 390. Para a gente ter uma ideia. Mas eu tenho que cumprir a lei, senão eu tomo aqui uma improbidade. Então, é por isso que eu fiz esse alerta, mas serviu mais um alerta que eu fiz a conta para ele. Dez associados que precisam do serviço, puxa um chequezinho de 6.600 cada um do bolso, está feita a contrapartida. Se não for 10, são 20, são 3.300. Se não forem 20, são 50, e aí eu entro nessa jogada. Quando chegar nos 50, eu sou parceiro de bancar a minha parte. Que, embora eu não tenha serviço nenhum para essa escavadeira agora, mas vou perguntar para o meu pai se ele tem alguma coisa lá, depois nessa minha parte eu posso seguramente contribuir. Nós entendemos por dar publicidade a esse assunto, porque consideramos que ele é importante para o sindicato, porque depois que passar a data, aí não adianta mais. Inclusive, tanto o deputado Marcelo quanto o assessor do deputado Onyx me disseram, olha, se não depositar... E quando é que é essa data? É final de janeiro. Então, a gente teria um mês e pouco pela frente. Se não depositar, aí perde tudo e foi. E isso aí já aconteceu em outros municípios. E isso aí fica ruim também, a instituição sindicato perante os deputados. Porque os deputados poderiam ter enviado essa verba para um outro município, acreditaram no nosso trabalho, fizeram a emenda para a TAPES e esperamos, então, nós estamos aí agora... Surgiu um interlocutor que está intermediando essa conversa entre o sindicato e o prefeito. Ontem o assunto avançou nessa possibilidade de poder fazer esse depósito até janeiro. De repente, entra algum recurso e esperamos que o prefeito nos atenda. Então, assim, este ano de 2018, a nossa arrecadação, que agora passou a ser espontânea, caiu 50%. O ano... Porque muitos, digamos assim, até pagaram que não sabiam, não entenderam direito, né? Outros são solidários com a causa e tal. Outros são solidários. O que eu fiz? Eu fiz uma carta a todos os produtores. Olha, o nosso sindicato tem praticamente 50 anos. É, inicialmente, assim, nós fizemos uma reunião de diretoria, né? Até da possibilidade, foi cogitada, assim, do sindicato bancar esse valor. Mas isso é um valor muito alto para nós, né? Nós não teríamos. Prefeito, então, a alternativa é esta. Já é definitivo que dinheiro dos cofres públicos não vai haver esse valor até o final de janeiro. A alternativa seria esta parceria entre os próprios associados e agricultores aí da região. Então, Jefferson, eu diria assim, ó, eu fiz um alerta, um alerta porque, nesse momento, né, do jeito que a economia está, se concretizando isso que eu estou dizendo, essa falta de números, essa falta de caixa para te fechar o orçamento, entendeu? Sem dúvida nenhuma, se fosse hoje, até 31 de dezembro, estava definido que não teria contrapartida. Bom, entrou janeiro, entrou janeiro, entrou otimista, entrou com outro olhar, então, pode-se rever isso. O presidente já sinalizou lá com 50% da contrapartida, já é alguma coisa. Eu acredito, com a sensibilidade que as pessoas têm, e se alguém pensa, né, que vai, mas que o gasto deles não vai ser só esse, esse que é o meu medo. Por exemplo, tu arrumar os 10 clientes para essa máquina, beleza, ou 20 clientes, ou até mais, quando chegar nos 50, eu faço, já te disse, eu faço a minha parte, mas eu acho assim, ó, tem que comprar a prancha, ou tem que alocar a prancha para transitar de um lado para o outro, então, isso é um gasto a mais. Tem que achar o operador, mas isso é problema deles, só estou pontuando aqui. Sim, sim, que não é simplesmente cair a máquina e está tudo resolvido. É, exatamente. E outro, esse plano de trabalho já teve custo para a prefeitura. No momento que tu coloca um setor que deixa outros projetos para frente, para trabalhar nessa aí, e nós não vamos perder isso, de jeito nenhum, foi trabalhoso para o nosso setor fazer aquilo lá, que é um, ah, é mais um projetinho, não, não, é um projeto que tem que cumprir, tu tem que fazer programas, tu tem que cumprir, abre abas, fecha abas, tu tem uma equipe trabalhando em cima disso, tenho certeza que os produtores não vão deixar cair isso. Então, a notícia é ótima, prefeito. Mesmo que tenha todo esse empenho, essa dificuldade, tem essas duas alternativas, ou é uma parceria entre os próprios agricultores, ou, como tu bem disseste, pode virar o ano, as coisas melhorarem aí, com o novo governo e tudo mais, e surgir aí uma luz no fim do túnel, e a prefeitura aí sim, colaborar com essa contrapartida. Já se fosse hoje, por exemplo, de novo, se fosse hoje, até 31 de dezembro, bom, com esse orçamento, tu poderia fazer rodeio, tu poderia fazer carnaval, eu diria não, não teria, talvez, por exemplo, o carnaval, por exemplo, o carnaval movimenta todo o comércio, movimenta toda uma infraestrutura, talvez seja, eu disse até para um amigo meu, dizendo nessa discussão da Pocley, eu disse para ele, o único respiro que a gente tem de turismo aqui, é o carnaval, tu enche todo mundo, esses mercados, não cabe gente dentro, é praia, enfim, e aí daqui a pouco, se fosse até 31 de dezembro, seguramente eu diria, não tem carnaval. Virou janeiro, eu estou cheio de esperança, como todo brasileiro está. Está ok, Genésio, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, e a Lagoa está aqui exatamente para isso, para contribuir com este tipo de evento, e está à disposição do sindicato, para qualquer projeto de vocês, só nos chamar que a gente estará lá, dando publicidade. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente está junto nessa briga, pelos nossos agricultores, que já estão passando por uma fase muito complicada, então, isso certamente viria para ajudar. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço aqui, para esclarecer para as pessoas muitas coisas, eu acho que esse espaço aqui, tanto aqui como a rádio, são peças essenciais para a transparência, para saber o que a gente faz com o dinheiro público. Muito obrigado.